Bem, estamos aqui no local onde aconteceu o furto da carreta na madrugada desta quarta-feira. A polícia civil já foi comunicada o fato. Nossa equipe de reportagem acompanhou o proprietário exatamente da carreta no ramal Fontenelle Castro, aqui no município de Epitá-Solândia. E informações que nós temos é que a carreta foi encontrada, já que acabou o combustível, na BR-37 sentido Epitá-Solândia, Rio Branco. Conversar aqui com o proprietário da carreta. Como é o seu nome? Sr. Fernando. Sr. Fernando, como é que isso aconteceu? Olha, eu cheguei de viagem com esse caminhão que está aqui, cerca de meia-noite, e a carreta estava estacionada aqui. Aí fui para casa e o motorista da carreta dorme aqui perto, num quarto que ele alugou. E aqui o vizinho em frente tem a câmara que filmou, exatamente 13h45 a carreta saiu neste sentido aqui. Fomos fazer os trâmites normais, a ocorrência na delegacia, fomos para a rádio e um amigo nosso de viagem para Porto Velho localizou a carreta na beira da estrada, provavelmente sem diesel, porque ela estava com pouco diesel. E aí nos informou que a carreta está encostada na beira da pista, mal estacionada até. Parece que a Polícia Rodoviária Federal já foi também acionada por ele, já foi para lá. E nós estamos a caminho de lá para ver se trazemos o caminhão de volta. É um caso inédito assumir um caminhão daqui, especialmente deste local, mas aconteceu. E como é que ele conseguiu? Porque a gente fica tão à vontade aqui, que o caminhão é um caminhão antigo, velho, que ele funciona até com um prego na ignição. Ligou a ignição e ele está funcionando. Então a gente nem tira a chave, porque a gente fica por aqui, ou o meu mesmo, cheguei de viagem, tranquei a porta, a chave da ignição está lá. E esse aí funciona até com um prego, porque é uma chave do Mercedes, antigo, qualquer coisa que se ponha em contacto lá, ele aciona a partida. Então não é difícil não. Essa outra aqui é sua? É, é nossa, que nós trabalhamos aqui, temos uma transportadorazinha, é nossa. Agora isso aí tudo indica que é a pessoa que conhece, que sabe, porque o cara não tem coragem de tirar um caminhão daqui da forma como tirou. Porque de tarde, de noite, o meu não estava aqui, o meu chegou à meia-noite. E de repente, cerca das quatro da manhã, o caminhão saiu. Então deve ser alguém que conhece bem aqui o sistema da gente, né? Geralmente eles levam para Bolívia, mas dessa vez estavam levando rumo à capital acriana. Exatamente. Nós tivemos logo o primeiro sintoma, foi talvez, mas como saiu engatado, carreto e tudo, já pensamos na hipótese desse caminhão ir para Rio Branco para ser desmanchado, alguma coisa assim do gênero. Outra coisa que também deve ser alguém que conhece bem, porque o caminhão é muito feio, de lata, só que a mecânica é muito boa, né? Ele tem um motor novo, caixa nova, tudo. Então deve ser alguém bem informado sobre a questão do caminhão. Estamos aqui a 85 quilômetros do município de Epitácio Holândia e aqui está a carreta. Aqui está a carreta furtada na manhã desta quarta-feira, aqui no município de Epitácio Holândia. Olha só, a pessoa que furtou essa carreta do município de Epitácio Holândia parou aqui porque acabou o combustível. Acabou o combustível, a gente pode observar aqui que o proprietário trouxe o combustível exatamente para trocar, né? Para trocar e aí a gente observa o trabalho também da Polícia Rodoviária Federal, que está aqui no local fazendo exatamente o registro deste furto que aconteceu na madrugada desta quarta-feira no município de Epitácio Holândia. O proprietário teve muita sorte porque a carreta estava com pouco combustível e parou aqui a 80 quilômetros do município de Epitácio Holândia. Da BR-317 ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta.